E já estamos de volta com o Temperando Papo e continuamos, gente, a semana toda, essa semana linda com o chefe Paulo Ferrer. Paulo Ferrer, bem-vindo ao programa. Vem nos alegrar, né? Que delícia. Vamos aí. Berinjela com salmão hoje. Salmão, lembra que você comentou essa semana que gostava do salmão. Você veio me agradar. E esse aqui, ó, tá perfeito. Não é aquele... Não é, né? A gente dá pra ver pela cor. Não, porque assim, eu tava falando, pra você que não acompanhou o programa de terça, onde a gente falou sobre o salmão, tem salmão de cativeiro, gente, que está contaminado, ou melhor, a maioria deles. Porque o salmão fica ali naquela água, suja a água ali, né? Então, não tem uma conservação boa. E o salmão do mar, que aliás é o dobro do preço, ou mais... Então, Ari, eu até trouxe, porque tem promoções nos mercados. Tá, tem promoção no salmão do salmão do salmão? É, então hoje você consegue encontrar, assim... Ontem eu até comentei, que normalmente nas sextas-feiras. Ah, é verdade. Sempre tem promoção de peixe, azeite, tudo o que combina com esses pratos de sexta-feiras, né? Então, o salmão você consegue comprar agora, atualmente, entre R$26,00 e R$27,00 por quilo. Baixou um pouco. Baixou bastante. Salmão do mar. Isso, do mar, tá? Então, por isso que eu trouxe, pessoal, pra vocês em casa terem a certeza de que é possível ter um salmão de uma boa qualidade na sua mesa. Só aproveitar a sexta-feira no mercado. Exatamente. Começa com o que o mercado, pra gente ir no ponto certo? Olha, eu gosto... Na quarta-feira, é hortifruti. Começa com C, o mercado, ou não? Quarta-feira é hortifruti. Hortifruti, é. Tá, é verdade. Ah, bastante promoção. Tem que ir cedo, né? Cedo. Eu saio da emissora à tarde, só encontro... É, fim de mercado também, promoção, não é complicado. Estão falando no ponto aqui que meu cabelo tá bagunçado, tá bom agora? Tá bonita, tá linda. Orelhinha de voar. Então, vamos lá, né? Tá, então, quarta-feira é hortifruti e sexta-feira é dia do peixe. Do peixe, é isso. Quinta-feira, normalmente, eles fazem promoção de bebidas. Só ficar atento, né? É, fica ligadinha aí que eu vou passar os ingredientes agora pra você, tá bom, minha amiga? Meu amigo, olha pra cá também que eu sei que você tá cozinhando aí na sua casa com muito carinho, com muito amor. Com a cervejinha do lado, né? Que eles gostam, né? Às vezes ir degustando alguma bebidinha e tal. Menos no trabalho, viu? No caso do chefe Alan da torre, né? Viu, chefe? Trabalho não pode, né? Não pode, né, Paula? Não pode, não pode. Bom, gente, olha, você vai precisar pra fazer essa berinjela recheada com salmão, maravilhosa, por sinal. Quando eu abri aqui o estúdio, gente, já vi a receitinha aqui, eu falei, meu Deus, ele quer me conquistar, né? Quer me conquistar, olha só. Duas berinjelas médias, tá? Cortada ao meio. Duas berinjelas médias, cortada ao meio. Você vai precisar de 500 gramas de cubo salmão, tá? 500 gramas de cubo salmão em cubos, vamos lá. Próximo aqui, você vai precisar de uma cebola picada, cebola comum, tá? Não precisa ser cebola roxa. Azeite, uma colher de sopa apenas, gente. Fácil, fácil, tá? Alho picadinho, bem picado, né? Pode ser aquele alho em conserva ou é melhor picar em casa? Pode, pode. Pode? Pode. Tá, salzinho, tá? Ervas frescas, no caso vai ser o manjericão. Que eu acho que combina bastante. Tá, quanto que a gente vai gastar em média pra essa receita? Pra essa receita aqui, por conta do salmão, você vai gastar em torno aí de uns 25 a 30 reais. 25 a 30. A 30 reais, por conta do salmão, tá? Tá. Mas aí nós vamos dar de... Que vai bastante, vai meio quilo de salmão. Isso, só em duas berinjelas, né? E esse prato é o seguinte, a ideia é servir ele ou com arroz branquinho... Tá. Tá? Ou uma salada. Não inventa mais nada. Perfeito, tá completo o seu prato. Vamos começar a fazer já? Vamos lá. E colocar no forno, pessoal. Isso. O que eu vou te passar? Enquanto aquece aqui, eu vou ensinar a tirar o miolo da berinjela. Por isso que eu pedi na receita duas, né? Cortamos ela ao meio. A gente aproveita a gente, né, chefe? Não retira o talo, tá? Dela. E aí você pega uma faca, desenha, dá uma volta. Vou tirar a vasilha daqui, posso colocar aqui, chefe? Opa, pode. Pronto. O pessoal de casa vê. Ó, dá uma volta em toda a berinjela. Tá. Depois você faz uns riscos. Só vou ensinar aqui rapidinho, tá? Tá bom. É bom que a gente aprende, chefe. Já sai picadinho. E aí com o auxílio de uma colher, você tira toda a polpa. A gente vai utilizar o recheio também? Vamos utilizar a polpa, tá? Inclusive ali já tá até ali. Isso aqui é só pra mostrar em casa como que... A gente tira, né? Isso. E que eu quero que vocês vejam em casa também a espressura. E nós vamos deixar, tá? Porque se deixar muito fininha, ela não fica em pé, tá? Ela vai desmanchar. Ah, ela vai... Ah, é? Isso aí. Então aqui ela fica firme, ó. Uma barquinha. Tá vendo? Biorque? Biorque. Daniel Biorque. 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 Desculpa, gente. O chefe Daniel Biorque, ele tava fazendo gelatina. Gelatina com o suco da fruta e aí ele colocava na casca e picava a casca. Na própria fruta. Gente, que receita linda. Eu fiquei babando. Muito legal. O chefe Daniel, parabéns. Nossa. Então vamos lá. Está aqui no... A nossa frigideira já está bem quente. Nossa, que brindinha ela bonitinha. É, nós vamos deixar... Prefeitar. Tudo esse caso. Ah, não, é pra comer também. É, vamos mostrar. Vamos lá. Finger food? Isso, tá em alta, né? Tá em alta, gente. Ó, primeiro nós vamos começar com o... Salmão. O salmão. Azeite. Azeite já tá aqui na panela. Salmão. O salmão em suco. A cebola vai que hora? Daqui a pouco ela entra só o tempo de dar uma... Covidinha. Tá? Não pode mexer muito pra ele não desmanchar. Tá? Mas é só pra ele ficar firme. Tá. Tá? E agora? Agora a cebola. A cebola vai soltar uma água, né? Um líquido. Aham. Líquido esse que vai... Que é bom que não deixa o salão grudar. Exatamente. Olha, você conhece os trutos, hein? Opa! Eu gosto de cozinhar, viu, chefe Paulo? E delicadamente. Em casa é cada arte. Ah, é? É. Tô testando tudo em casa, gente. Ah, que legal. Delicadamente. Sempre mexendo a panela. Esses dias eu já fiz uma berinjela parecida com a sua, mas com carne de soja. E com páprica apimentada. Muito bom, eu adoro, tá? Eu também. Tem água na boca. Eu comi lona, né? O Marcinho também ficou com vontade, né, Marcinho? Ah, cansa. Não é novidade você ficar com vontade, viu? Olha, o salmão deu uma selada, né? Ou seja, já está firme. Agora nós acrescentamos... O miolinho da berinjela. O miolinho da berinjela. Essa receita vai ao forno? Vai ao forno. Mas é coisa muito rápida, viu? Bem rapidinho. Muito rápida. E o alho vai que hora? O alho vai entrar agora também. Ah. Olha o cheirinho de salmão. Ai, que bom. Uma colher de sopa de alho? Isso, é. Bem... Vou colocar ali no cantinho, tá? Isso. Você vai utilizar mais? Não, não. Perfeito. Agora o manjericão, o sal sempre por último, o manjericão. O sal é sempre por último? Sempre por último. Olha o cheirinho de manjericão com berinjela e salmão, virou uma loucura esse estúdio. E assim, sabe, vou te contar uma historinha. Eu fui almoçar com umas amigas e levei minha sogra, levei minha família, né? No domingão. E aí, chefe, lá tinha uma salada de berinjela, sabe? Aquela regada de azeite com uva passa, passas, então assim, deliciosa. E aí, a minha sogra não fala, não, não gosto de berinjela. Não gosto de berinjela. Provou só um pouquinho, gente. Provou só um pouquinho dez vezes, tá? Dez vezes, tanto que gostou. E aí, eu fui no final de semana na casa dela comer, almoçar, né? O que que tinha lá, meu filho? Berinjela. Berinjela, gente. Sem preconceito, é uma delícia. E giló. Adoro o giló. Depois que você adapta seu paladar ao giló, porque é uma adaptação que ele é um pouquinho amadinho, né? Isso. Mas assim, você começa a consumir o giló, gente? Minha mãe, a minha avó me ensinou a comer giló frito quando eu tinha uns 11 anos. Aí eu já comecei a comer giló cozido, eu tô mais gostosa. Sabe o que quer giló? Agora o giló, o giló recheado, já comei ó. Recheado? Recheado. Muito bom. Nossa, que gostoso. Por quê? Olha, eu recheio o giló com frango desfiado, né? Aí você tira igual você tirou a berinjela? Tira igual isso daqui, isso. Aí faz um fogo. O franguinho, isso. Recheio ele. Ah, vou tá nem casa. Com um franguinho bem desfiadinho, pequenininho, né? Bem desfiadinho. Coloca um tomatinho de cereja. Tomatinho de cereja. Você sabe a receita, ó. Ela me ensinando. Não. Tem o giló frito também, estilo batata palha, que você passa ele no ralinho, frita. Depois você solta tudo ele. A berinjela também dá pra você fazer assim fritinho. Dá pra fazer fritinho, né? Isso, é. Só que assim, é um prato extremamente gorduroso, né? Sim, sim. Ah, tem como colocar no micro-ondas também, já fez? Não. Ó, eu coloco assim, ó. Eu deixo a cenoura e a beterraba bem cortadinha, assim, tipo batata palha. Coloca uns oito minutos no micro-ondas. Fica torradinho, faz troca quando você põe na boca. Uma delícia, é verdade, gostoso. Gente, é super saudável pra você comer na sua casa. Ou coloca naquela fritadeira sem óleo, né? É. Que fica bom também, viu, gente? Fica bom. Fica bom. Ó, que já está pronto o nosso recheio, Ari. Tá. Berinjela, o salmão inteiro. Tá? Vamos ligar o fogo, porque ele vai pro forno. Agora a gente recheia. Aí tem duas situações aqui que não está na receita, tá? Nós vamos fazer uma, porque eu sei que você não curte muito queijo, né? Ah. Então nós vamos fazer ela. Uma pra mim. Vamos fazer. Os meninos comem a receita de queijo, pra mim não é aqui. Molho de tomate. Esse molho de tomate foi feito no buffet, tá? Não é um molho caseirão. Caseirão. Ah, depois que você colocar eu vou provar, tá? Você vai ver. Você vai colocar nas duas? Nas duas. Pode colocar nesse aqui também, pode? Pra depois eu provar. Gente, amo molho caseiro. Agora nós vamos rechear, mas sem dó. Sem dó, gente. Sem dó. Nossa, que molho bom. Bom, né? Ai, gente, é muito bom. Sabe quanto tempo esse molho ficar pronto? Seis horas. Mas. Quanto tempo? Esse molho fica em dois dias. Dois dias? No processo de cozimento. Nossa, mas quantas horas? Já acabou? Já acabou. Então tá, ó. Recheia aqui. Recheia aqui. Tá. A gente já volta. Fica paradinho aqui, estátua. Só são quatro entrevistas. Só 48 minutos pra você ficar paralisado. Pode ser? Tranquilo. Gente, ele vai ficar paralisado. É pouco tempo. Ele é super gente boa. Então deixa ele aqui. E você não sai daí. Não tem entrevistas sensacionais pra você. Logo depois do intervalo e a gente volta aqui com a receita, tá bom? Tchau.